Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. O uso da inteligência artificial para detectar doenças mentais pode ajudar no início precoce do tratamento. Essa foi a pesquisa vencedora do Prêmio Nise da Silveira, que aconteceu em dezembro do ano passado, aqui na Alerj. O prêmio foi criado para homenagear pessoas e instituições que se destacam na pauta da saúde mental. No programa de hoje, eu vou conversar com a neurocientista Letícia de Oliveira, professora da Universidade Federal Fluminense e responsável por essa pesquisa. Recebo também Liana Portugal, professora de neurofisiologia da UERJ e colaboradora também da pesquisa. Muito obrigada pela presença das duas. Sejam bem-vindas aqui ao Ciência e Existência. Professora Letícia, gostaria de começar com a senhora. A senhora trabalha há mais de 10 anos com esse tema. E eu peguei aqui algumas afirmações para a gente poder comentar. A inteligência artificial consegue detectar doenças mentais antes que elas se manifestem completamente. Como que isso acontece? Como que isso é possível? Explica para a gente. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, então eu gostaria de agradecer o convite, porque é sempre uma oportunidade muito valiosa a gente poder falar do nosso trabalho para a comunidade. Nós ficamos muito honradas com esse prêmio, Nise da Silveira. Foi a primeira edição do prêmio e nós ganhamos na área de Ciência e Tecnologia. Então, respondendo a tua pergunta, uma coisa que se descobriu mais recentemente é que existem transformações, mudanças no cérebro antes do aparecimento dos sintomas, dos transtornos psiquiátricos. Então, já há evidências na literatura que você pode capturar uma mudança no cérebro antes de que a doença se estabeleça completamente. E por que isso é importante? Porque se você sabe que existem pessoas mais vulneráveis, se você consegue capturar essas mudanças sutis no cérebro antes do desenvolvimento da doença, você poderia fazer uma intervenção precoce, ou psicoterapia, ou medicamentosa, ou por exercícios, enfim, tem um leque de opções, e tentar retardar o aparecimento desses sintomas ou até mesmo impedir o aparecimento do transtorno psiquiátrico, que seria o mundo ideal. Nós estamos falando aí de esquizofrenia, transtorno bipolar, e é importante dizer que essas ansiedade, depressão, essas patologias, esses transtornos mais psiquiátricos, eles são mais sutis do que o que a gente chama de transtornos neurológicos, embora essa divisão seja meio arbitrária. Por exemplo, Alzheimer e Parkinson, são doenças que, principalmente nos estágios finais, o cérebro muda muito, é muito clara a evidência. Já no caso dos transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, nem sempre as mudanças são tão evidentes. E a inteligência artificial, ela tem a capacidade de perceber mudanças sutis. Como eu falei, então a ideia toda desse projeto, que obviamente não apenas nós trabalhamos com isso no mundo, uma série de grupos de pesquisa, é tentar identificar essas mudanças sutis antes do aparecimento da patologia, que ela se complete, apareça completamente, para que se faça uma intervenção precoce. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu bastante. Eu só queria uma complementação. A senhora falou em pessoas mais vulneráveis. Que grupo seria esse? Então, a gente sabe que existe uma vulnerabilidade genética e é importante dizer aqui que a maioria, primeiro dá para vocês o panorama da importância desse tipo de pesquisa. Aproximadamente um terço das pessoas, no mínimo, depois da pandemia esse número até aumentou, vai ter algum tipo de diagnóstico psiquiátrico durante a vida. Então, os transtornos psiquiátricos são altamente prevalentes. Segundo, que eles começam muito cedo. A maioria deles começam no final da adolescência e no começo da vida adulta. No caso da esquizofrenia, transtorno bipolar. E isso traz um prejuízo para a vida quase inteira daquele indivíduo. Prejuízo emocional, prejuízo social para a família, financeiro em termos de tratamento. Então, assim, as pessoas, é muito importante, né? Se a gente conseguisse fazer um mapeamento dessas vulnerabilidades e conseguisse evitar o aparecimento desses transtornos. Quem são as pessoas mais vulneráveis? Então, como eu falei, e são o grupo-alvo, né? Vamos dizer assim, desse tipo de pesquisa. Pessoas jovens, que ainda não manifestaram, que tenham alguma influência genética, que a gente sabe que é um componente também, né? Então, são pessoas vulneráveis. Um dos primeiros trabalhos que eu realizei quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial aplicada ao cérebro, foi identificar adolescentes que eram filhos de pais com transtorno bipolar, daqueles que eram filhos de pais sem nenhuma doença. Então, eles tinham risco genético, mas todos eram saudáveis. E a pergunta era, será que o algoritmo de inteligência artificial, né? Todos saudáveis, sem sintomas. Vai conseguir perceber qual que tem o risco genético, qual o grupo que tem o risco genético? E a gente conseguiu ver acima da chance, de maneira significativa, na verdade, 76. O algoritmo acertou em 75% das vezes quem eram os filhos de pais com transtorno bipolar. Mostrando que ali no cérebro deles, quer dizer, eles não tinham sintoma ainda, mas ali no cérebro deles tinha alguma marca que a inteligência artificial capturou, né? Como eles sendo diferentes. Então, e depois a gente conseguiu acompanhar esses adolescentes e de fato, alguns desenvolveram algum tipo de transtorno no futuro, né? E eram aqueles que o algoritmo tinha mais certeza de que eram filhos, porque a gente pode medir isso, o quão certo o algoritmo está da predição que ele está fazendo, né? E nós vimos que os que ele tinha mais certeza foram os que de fato desenvolveram alguns transtornos no futuro. Olha só, muito impressionante isso, professora. Vamos ouvir então um pouquinho a professora Liana agora. Professora, a inteligência artificial pode contribuir para a psiquiatria quando aplicada à neuroimagem funcional. Peguei essa frase também para a gente falar, porque eu acho que ela explica muita coisa, né? Queria que a senhora explicasse para a gente. Então, a gente pode aplicar a inteligência artificial a diversas variáveis fisiológicas, né? Então, a inteligência artificial não precisa ser aplicada exclusivamente à neuroimagem. A gente, no nosso laboratório, a gente foca em neuroimagem funcional. O que é a neuroimagem funcional? O que você está vendo ali? A neuroimagem funcional, ela vai te dar imagens que você pode ter uma quantificação do funcionamento do cérebro, tá? Então, de uma forma, você vai ter uma medida indireta da integração e da atividade cerebral. E por que isso é importante? Porque quando você vai aplicar a inteligência artificial em dados de neuroimagem funcional, que vão permitir, então, que a gente tenha uma ideia de como está o funcionamento daquele encéfalo, daquele cérebro, você pode encontrar marcadores neurais que indiquem a vulnerabilidade, tá? Então, quando a gente aplica a inteligência artificial em dados de neuroimagem funcional, o objetivo principal aqui é identificar possíveis assinaturas cerebrais de vulnerabilidade a transtorno mental. Então, isso, e se a gente for parar para pensar, né? A gente conversa bastante, na psiquiatria, comparado com diversas áreas da medicina, é a única que não tem nenhum exame complementar que vai poder auxiliar aquele médico para direcionar um tratamento, para poder investigar o prognóstico daquele transtorno. Então, quando a gente faz o acoplamento, né? Dessa neuroimagem funcional que permite, então, entender o funcionamento do encéfalo com essa metodologia inovadora que é a inteligência artificial, a gente pode começar a vislumbrar uma possível ferramenta para ser usada na prática clínica, tá? Mas aí, né, Leti, ainda está muito no começo, a gente ainda está muito mais na área da pesquisa, desenvolvendo os algoritmos, fazendo experimentos científicos. Mas o objetivo é esse, é poder, depois de um tempo de pesquisa e de debates éticos, é tentar trazer uma ferramenta que vai poder auxiliar aquele médico na prática clínica, através desses exames de neuroimagem funcional, tá? Entendi. É realmente muito impressionante isso. Eu queria perguntar para vocês, não sei qual das duas pode falar sobre isso, né? A professora Letícia já começou falando um pouco quais são os tipos de doença, né, que tem mais facilidade ou mais dificuldade para serem detectadas e se existe também algum teste feito em relação ao autismo. E se autismo pode ser considerado um transtorno psiquiátrico, eu acho que não é considerado, né? Não sei exatamente qual é a classificação do autismo. Então, deixa eu começar pegando o gancho da Liana para responder a tua pergunta. A grande ideia, então, né, que a Liana explicou muito bem, é que a gente tenha uma ferramenta adicional à experiência clínica, né? Em nenhum momento a gente está dizendo que usar a inteligência artificial aplicada à neuroimagem, né, à atividade do cérebro, vai substituir a experiência clínica do psiquiatra, do psicólogo. Isso seria assim, vamos fazer uma analogia, né? Um cardiologista, ele pode pedir um exame de triglicerídeos, um teste de esteira, e aí ele vai chegar no diagnóstico. Não, realmente a pessoa é hipertensa e ela precisa desse tratamento, pelo perfil que ela tem. O psiquiatra, ele praticamente não tem muitos instrumentos, então esse seria um instrumento adicional. O que que existe hoje, né? Se você for num consultório de um psiquiatra, ele vai usar primeiro a experiência clínica dele, vai te ouvir, vai ouvir o seu relato. Existem o que a gente chama de testes psicométricos, que são escalas, né, que você responde, o médico às vezes faz junto com você, ou você faz sozinho, e você responde, quão cansado você fica durante o dia, enfim, são instrumentos validados, então tem toda uma literatura por trás, estudos científicos muito importantes, que mostram que quem pontua muito alto, tem uma pontuação alta numa determinada escala, tem muitos sintomas de depressão, tem sintomas de ansiedade, ou tem traços de psicopatia, até para psicopatia a gente tem instrumentos psicométricos que medem. O autismo é também, está nesse caso, de ter instrumentos psicométricos que medem, mas também está muito relacionado à experiência clínica, né? Não dá para dizer que é um transtorno psiquiátrico, ele é mais uma neurodivergência, né? Então a gente tem também essa discussão dentro da psiquiatria, né? Vale a pena a gente dar os rótulos para os diagnósticos ou não? Até porque um dos grandes problemas na psiquiatria, e aí eu poderia citar o autismo e a esquizofrenia como exemplo, é a diversidade, né? São muitos perfis diferentes, então a esquizofrenia tem, ela é muito heterogênea, por exemplo, tem vários pacientes com diferentes características, e o autismo idem, né? O pessoal costuma falar, às vezes é um, sei lá, um saco em que você coloca todo mundo lá que tem algumas características e diz que é autista, mas a variedade, a heterogeneidade é muito grande, né? Entre os pacientes. Então já existe hoje uma proposta de considerar os transtornos menos como transtornos e mais como características de sintomas. Então o fulano X é super personalizado, tem tantos por cento de sintomas de ansiedade, tanto de depressão, tem um pouquinho de sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, e na verdade todos nós temos isso, né? Todos nós temos um pouco de cada um desses sintomas. O problema é quando isso fica muito exacerbado e acaba atrapalhando a gente funcionalmente, né? Mas só para te dizer então dessas discussões na psiquiatria, né? De rotular as patologias quando elas são heterogêneas, e essa é uma vantagem da inteligência artificial também, porque você pode medir sintomas, não apenas classificar, né? A gente tem métodos de regressão, então você pode medir os sintomas, né? O quanto de sintomas aquela pessoa tem de tal coisa, de ansiedade, depressão, ou de mania, que é um tipo de sintoma que é comum a várias doenças, e não categorizar, sabe? Colocar em rótulos muito específicos. Essa mania que a senhora falou, eu queria entender melhor o que é isso. Não, sintomas de mania tem muito a ver tanto com o transtorno bipolar, como o transtorno obsessivo compulsivo, né? De ficar remoendo as mesmas ideias, e ficar tentando realizar as mesmas ações, ou verificar várias vezes a mesma coisa, se fechou a porta, se não fechou, sabe? Esse tipo de... Que é comum, né? No transtorno bipolar, geralmente, as pessoas têm uma fase depressiva, onde elas ficam depressivas, e não é assim, um dia depressivo, um dia mania, são meses, né? E depois ela tem a fase mania, que a gente chama que é muita hiperecetabilidade, compra muito, gasta muito, então também são sintomas relacionados a essas duas fases, né? E no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, é a mania de repetir várias ações, às vezes muitas, lavar a mão, tomar banho, várias vezes e tal. Quando a gente dá essas palestras, né, Liana, todo mundo se reconhece um pouco, né? Então, é importante dizer, gente, que como eu falei antes, todos nós temos essas características, isso não tem problema, né? Só passa a ter problema quando traz prejuízo para a sua vida, né? Quando você já está sendo prejudicado pelo aparecimento desses sintomas, mas é, na verdade, todos nós temos essas características, né? A exacerbação que pode fazer com que você precise de um tratamento e é isso que a gente tenta identificar também, né? Pessoas mais vulneráveis. Então, quem são as mais vulneráveis? As que tem no cérebro, como a Liana explicou bem, alguma marca cerebral, alguma assinatura, a gente chama de biomarcador, que sinalize que ela é mais vulnerável a desenvolver, né? Não quer dizer que ela vá desenvolver, mas que ela tenha potencialidade de desenvolver determinado conjunto de sintomas ou depressão, ansiedade, depende do que você está estudando e que talvez valha a pena fazer uma intervenção precoce, né? Para que você evite ou minimize, né? Porque às vezes você não consegue evitar, mas você minimiza os sintomas, retardo ao aparecimento, tem grupos de pesquisa, inclusive o nosso, também investigando qual seria o melhor tratamento, se para determinado tipo de pessoas esse tratamento funciona mais do que esse, né? Então, tem muitas questões, né? A escolha do tratamento, se é realmente a escolha de quem você tem que prestar mais atenção, né? Imagina que, em termos de saúde pública, nós temos, sei lá, milhões de adolescentes que podem ou não desenvolver alguma patologia. Se a gente conseguir se identificar os mais vulneráveis, tem questões éticas que a gente pode discutir sobre isso, mas teria a vantagem, se é que você tem um tratamento eficiente, de tentar minimizar, né? O aparecimento desses transtornos ou minimizar. É isso que eu queria entender melhor, né? Até pedir para a professora Eliana falar um pouquinho também para a gente rodar aqui a nossa discussão. Em que ponto se justifica começar um tratamento, né? Numa pessoa que até então é saudável, porque ela tem chances de desenvolver uma doença. Assim, esse tratamento precoce, ele é importante se a pessoa já tem algum início daquela doença, né? Mas se ela ainda não tem nenhum, mas a inteligência artificial mostra que ela pode desenvolver, já se justificaria um início de tratamento? Como que é essa questão? É perfeita. Uma pergunta muito importante para a gente. Primeiro, só queria atualizar a você, né? E quem está escutando a gente, quem está vendo a gente, é que a gente ainda está na parte experimental. Então, o que a gente pode fazer em relação a tratamento? Como a gente pode investigar tratamento? A gente pode olhar para o tratamento, não pensando apenas na intervenção precoce, mas ser uma ferramenta que vai poder auxiliar, por exemplo, um psiquiatra a direcionar o tratamento. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro de um mesmo diagnóstico, então vamos pensar aqui na depressão, alguns pacientes, eles respondem ao tratamento farmacológico, alguns pacientes, eles respondem a uma psicoterapia, como a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Outros vão responder, por exemplo, a ketamina ou uma neuromodulação. Então, o que a gente também pode usar com a inteligência artificial? Antes de criar um algoritmo, desenvolver um algoritmo, que ele consiga, antes desse paciente ser direcionado a um tipo de tratamento, ter ali uma assinatura cerebral que indique qual o tratamento que vai ser mais bem sucedido. Porque na psiquiatria tem isso, né? O paciente, ele às vezes perde um tempo muito grande de sofrimento até se adequar qual o melhor tratamento ali. Então, a inteligência artificial, mas só que isso ainda está na parte de pesquisa, né? É um até dos nossos objetivos, do nosso grupo. Tentar poder auxiliar, criar um algoritmo que vá direcionar aquele paciente para um determinado tratamento. O segundo ponto é a intervenção precoce. E aí a gente conversa bastante, principalmente, as meninas da inteligência artificial, né? Que existem questões muito éticas em relação a isso. Porque a partir do momento que você vai dizer para a pessoa que ela é vulnerável a desenvolver um transtorno mental, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que garantir que ela vai ter um tratamento acontento. Que quando eu chego para ela e eu vou falar, olha, você está em vulnerabilidade, mas eu vou te oferecer um tratamento que vai diminuir muito as suas chances de desenvolver esse transtorno. Então, isso a gente poderia fazer. Só que não é o que a gente tem atualmente, né? Atualmente a gente não pode oferecer isso. Então, por isso que até esse momento, a gente ainda está nessa parte da pesquisa e é necessário que caminhe junto, né? Os possíveis tratamentos, novos tratamentos, acompanhe com essa metodologia inovadora que é a inteligência artificial. Obrigada, Lina. Só fazer uma complementação, né? Perfeita a resposta da Liana, é isso mesmo. Então, esses debates éticos, eles são fundamentais que a gente faça. Porque você, como você falou muito bem, Fernanda, identificar alguém que é saudável e propor um tratamento, será que isso vale a pena, né? Porque você pode criar até uma ansiedade em relação ao aparecimento daquela patologia e pode ser o contrário, né? Pode piorar a saúde mental da pessoa. Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito. e o que a gente pensa é que, em um breve, talvez, médio, curto prazo, acho que médio prazo, uns 10 anos, talvez, a gente possa pensar nessa intervenção como uma intervenção farmacológica. Você, quando vai testar um medicamento novo, você tem que ver se ele vale a pena, se ele é melhor que o placebo, se ele é melhor que os medicamentos que existem no mercado. Então, a inteligência artificial aplicada na neuroimagem para identificar vulnerabilidades, ela tem que passar por esse cribo, né? Ela tem que ser eficiente, você tem que ter um tratamento real, né? Que seja eficiente também para oferecer para a pessoa. Então, tem uma série de questões éticas até que você possa usar, de fato, na prática clínica. E sempre lembrando, né? O futuro é a gente que faz, ele é construído. Então, assim, não tem como a inteligência artificial, essa também é uma ilusão que, às vezes, as pessoas têm, né? A inteligência artificial aplicada às redes sociais consegue predizer com quem você vai casar ou com quem você está namorando, mas, na verdade, o futuro é feito pela gente, ela só indica probabilidades, potencialidades. Isso tem que ficar muito claro, né? O futuro é modificado. Às vezes, acontece um evento logo depois que você fez o teste com inteligência artificial que muda toda a sua vida, e aí muda esse mundo, né? Então, é importante deixar claro isso. Obrigada, professoras. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas o Ciência e a Existência volta já, já. Não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho